Música Meu nome é João Carlos, no mundo do grafite eu sou conhecido como Joca e eu estou dentro dessa cultura desde os anos 2000. Meu primeiro contato com o grafite foi no início dos anos 2000, até 2003, 2004 e eu fazia algumas pinturas por hobby. E aí eu acho que eu pintei até 2005, assim, dessa maneira. E aí em 2005 eu dei uma pausa no grafite, fui me dedicar a outros projetos de vida e aí no início do ano de 2015 surgiu aquela vontade novamente de estar pintando, de estar na rua. Essa pausa de 10 anos, né, essa lacuna, eu nunca deixei de acompanhar o movimento do grafite. Sempre acompanhava as pinturas de rua, os artistas que estavam na cena dentro desse tempo. Só que eu só não estava pintando, mas estava acompanhando, na verdade. E aí em 2015 eu falo que o grafite é meio que um vírus, ele fica dentro do corpo da gente e ou ele te deixa ativo direto ou sazonalmente ele vai surgindo, entendeu? E foi o que aconteceu comigo, me deu essa vontade de voltar a pintar. E aí eu comprei o material e fiz um painel em 2015 com alguns amigos que me incentivaram a voltar. E aí foi acontecendo, foi muito naturalmente, pintavam um final de semana, sempre que surgia tempo pintavam novamente. E aí dentro dessa caminhada foi aparecendo alguns trampos de cunho comercial e eu fui aproveitando essas oportunidades. E aí eu trabalhava no escritório também e tentava intercalar o trampo comercial de grafite com o trampo que eu trabalhava oficialmente, né? Só que com o tempo começou a ter um choque de agenda e tal. E aí eu vi assim, às vezes dá pra viver de grafite, né? Às vezes eu posso ser um artista desse meio. E aí foi em 2017 ou 2018, não sei, eu fui pra um encontro de grafite no Acre. Pra mim foi um divisor de águas dentro do grafite, porque lá eu conheci um amigo que era de uma cidade do interior do Mato Grosso, que ele falava que ele vivia do grafite. Aí eu pensei assim, cara, se o cara no interior do Mato Grosso vive disso, por que eu não consigo viver em Goiânia, né? E aí eu vim com essa ideia em mente, conversei com a minha esposa e ela me deu o maior apoio pra estar dedicando totalmente ao grafite. E hoje em dia eu tô aí, tô vivendo do grafite, graças a Deus. Eu sou feliz fazendo isso, sou muito feliz. E o grafite pra mim, ele é um estilo de vida, ele é minha vida na verdade. Tudo que eu vou fazer, eu penso como que o grafite pode fazer parte disso, né? Aí uma viagem de família que vai pra outro estado, eu levo material, tento pintar com a galera de lá. É, carro, carro é sujo de tinta, roupa, não compro roupa nova, as roupas que eu tenho é tudo sujo de tinta. Tudo tem, tudo tem esse resquício, né? De pintura, de grafite. Tô andando na rua, vejo um muro legal, nossa, rolava de fazer um grafite ali. E é isso, o grafite me proporcionou viver diversas experiências. E esse trabalho de fundo aí, que eu realizei, ele foi através de uma lei de incentivo de cultura. E já era uma ideia que eu tinha há algum tempo, eu já tava com vontade de tá fazendo esse projeto. E aí, com essa lei de incentivo, proporcionou isso, entendeu? Ele é um painel que eu pintei aqui no Centro de Referência da Juventude, aqui de Goiânia. E, assim, eu busquei um pouco da essência da mulher indígena, da guerreira. Porque eu acho que toda mulher em si, ela é guerreira, né? E coincidiu de fazer esse painel no mês de março, que é o mês internacional da mulher. E aí, eu coloquei alguns elementos da natureza, que pegam a questão feminina também. A natureza, eu enxergo a natureza como uma mulher e toda a sua transformação que ela tem ali. Eu acho muito interessante isso daí. E eu consegui retratar nesse painel. Eu queria deixar meu agradecimento pra minha família, pra minha esposa, que sempre me apoiou. Mãe, pai, irmão também, desde o começo. Amigos, né? Que sempre me apoiaram, sempre me fortaleceram. Ao pessoal aqui do CRJ, que abriu as portas aí pra gente estar realizando esse trabalho. Entendeu? Eu não vou citar nomes, porque às vezes eu até esqueço de alguém. Mas você, que já me ajudou de alguma forma, pode ter certeza que eu sou muito grato por isso, viu? Ó, gratidão mesmo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho